oi oi minha gente tudo bem com vocês eu tô aparecendo aqui bem assim bem plena né bem lindo assim bem descabelada porque minha gente hoje é terça-feira dia 22 de março e amanhã dia 23 de março que é o aniversário e eu tô tentando assim fazer uma surpresinha para ele aqui assim no quarto só para nós ele saiu agora foi cortar o cabelo do meu ganhado e eu tô orando aqui para que eu tenho que eu fazer tudo tá eu vou filmar vou mostrar tudo para vocês tá bom gente então simbora e acompanha comigo então gente tudo isso aqui eu comprei aqui eu quero fazer uma cestinha com umas guloseimas cerveja e tal e quero também fazer uma bandeja de comidinha tá gente torçam por mim eu comprei também os balões personalizados comprei aqui a idade dele então é isso tô cansada porque eu tô fazendo tudo a milhão que a qualquer momento eles podem enxergar então me desejem boa sorte gente mas se você tiver vendo esse vídeo porque o meu tudo bem aqui na cestinha gente ó eu vou colocar esses negocinho aqui ó só para fazer um fundinho aqui tá gente eu vou colocar três raios aqui ó eu vou colocar três raios aqui ou duas eu não sei mas se eu não sei se eu estou bem fofa não é bem legal ó eu vou colocar um milhão aqui ó e aí e aí e aí o Gente, se sair fundo é que chegou gente aqui na casa da minha sogra, tá? Então eu montei a cestinha, deixei ali e coloquei a de comidinha aqui, tá? Botei esse envolveu embaixo. E agora eu botei os docinhos. Aqui eu vou botar sauladinho. No meio vai o bolinho, tá? Do bento cake que eu comprei. E lá atrás vai umas mini pizzas. Ali tá o dodinho, o suquinho. Eu comprei dois de cada, porém não vai caber, eu acho. Mas, vamos lá. E aí Gente, ficou meio tortinho. Mas tá valendo, né? Pra cama cheia de coisa que eu não gosto de ensino. Então tá valendo. Agora eu vou colocar esse coração ali do outro lado. Aqui tem um quadrinho nosso, bem fofo. E agora eu vou botar esse balãozinho lá. Vamos lá. Então, gente, eu não encomendo o arco aberto de confiteiro e venho assim. Só que eu acho legal deixar assim, né? Então, eu vou pegar e vou tirar. Vou abrir. Ai, meu Deus, só me escuro. É mais linda. Happy birthday to you. Você é incrível, eu te amo. A gente ama demais. Bete, muito obrigada. Então, eu vou botar ele bem ali no meio, tá, gente? E o meu coração tá ficando assim. Gente, se você estiver gostando, clica no joinha, se inscreve no canal. E o meu coração tá ficando aqui no joinha e eu venho continuar. Muito obrigada. Então, eu comprei meus cordinhos lá no dia, assim, tá? São verdinho, menina e pizza. E agora eu vou botar lá nos potinhos, tá? Então, vamos lá. Gente, então a mesa ficou assim. Gente, olha esse pulinho lá. Meu Deus. Sem dúvida de morrer. Ficou. E ficou assim. Gente, eu amei muito. E aí, eu vou botar aqui. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Não, 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 não. eu vou tentar aluno e aí e aí e aí e aí eu 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 Não gostou da sua surpresa? Amei Então gente, essa foi a surpresa que eu fiz aqui Morri, quase morri Tentei fazer mais um descoberido Então esse deu certo Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe muito like, né Maravilhoso, muito lindo, muito joinha Se inscreve aqui no canal, comente Se vocês querem mais coisas desse tipo De namorada E é isso gente, me saiu no Instagram E vou postar por lá também Eu vou surgindo, que eu vou fazer assim Quando o vídeo vai arrumar como sempre Na tua ideia, cara, vai derrubar A gente vai dar intenção, né E mostrar pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver Essas coisas românticas que eu vi aqui pelo canal Então é isso gente Um super beijo Feliz aniversário Obrigada Então é isso gente Beijo, beijo, beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau